Música Muito boa noite. Gente, queria começar com vocês com um assunto que pra mim me chama muito a atenção. Uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que aparece na nossa vida. Sabe, cada um tem uma cor que ele gosta mais, uma comida preferida, um esporte preferido. E assim também tem um tópico preferido na vida. Eu, pra mim, esse é um dos assuntos que mais me chama a atenção. Queria compartilhar com vocês. Quem sabe eu passo esse sentimento pra vocês ao longo do Besarada Shem do Shur. Sabe, às vezes, a gente esquece dele. E por isso que eu acho que ele é tão importante. Começar por aqui. Quando alguém faz aniversário, a gente costuma falar em hebraico, Admea Vesrim, até o 120. Ou, a gente costuma falar em árabe, Abal Miya Washrin. Mesma coisa. Bom, ou talvez em índice, de alguma outra forma. E, óbvio que isso é uma novidade, porque Adama Rishon, o primeiro homem, o plano inicial era ele viver pra sempre. Mas, de qualquer forma, de Adama Rishon pra frente, já a partir de Noach, a gente fala, no fim de Parashat Noach, 120 anos. Quer dizer, o mundo já roda milênios com 120 anos. E a pergunta é que, na verdade, de acordo com a Torá, tudo tem uma razão. Por que justo 120 anos, não tanto número, pessoal? A pergunta é, por que viver 120 anos? Vocês já se perguntaram por isso? Ah, mas menos? Não. Tem que ser maravilhoso. Tem que ser com muita saúde, com muita alegria, com muito prazer e curtir muito. Mas, por que viver 120 anos? Por que o plano de Akadosh Baruch Hu, que já consta na Torá, no fim de Parashat Noach, e de lá pra cá, alguns milênios, mais uma vez, a gente vive 120 anos com saúde. E tudo tem um porquê, de acordo com a Torá Kudoshá e dentro da Torá. Especialmente, nós que somos Yudi, tem uma razão por quê. Alguns vão falar, olha, Rabino, tem muitos lugares bonitos pra gente conhecer. E precisa de muito tempo, concordo, tem que conhecer e tem que curtir mesmo. Muitos restaurantes bons pra conhecer gastronomia, casher, né? Tá bom, aproveita. Mas, o porquê de viver 120 anos não é pra isso. Pode também, mas não é pra isso que a gente vive 120 anos. Eu queria embarcar com vocês num tópico masteríssimo. E é o seguinte, pessoal. Rahamin trazem pra gente, nos livros de coisas mais profundas de Kabbalah, A gente sabe que, muitos livros de Mussar também trazem isso, que tem quatro mundos que existem no universo total, de acordo com a literatura judaica. O mundo que a gente vive aqui embaixo, planeta Terra, é chamado Olam Asiá, o mundo do fazer. Minha pergunta é fazer o quê? A palavra Olam Asiá é o mundo do fazer. Fazer o quê? Se perguntarem pra gente fazer, é, just do it. A maioria de nós responderia, talvez, né? Slogan, just do it. Faça. Mas a pergunta é fazer o quê? Talvez o fazer é trabalhar? Não, não, Rabino. Mitzvot. Será que o just do it, Olam Asiá, o mundo que a gente vive? Hashem deu pra gente 120 anos com saúde e alegria. Viver ele, para quê? Mitzvot? Ginástica? Curtir a vida? Todas as alternativas são verdadeiras, mas nenhuma, puft, coloca o dardo no alvo. Qual é o Olam Asiá? O único problema é que Ramim não conta pra gente exatamente Olam Asiá, do it, mas fazer o quê? Inclusive, mitzvot também não é o propósito. Óbvio que é indispensável a gente fazer as mitzvot, porque a gente tá fora do jogo. No question. Mas a pergunta é fazer o quê? Muito mais do que isso, e eu queria compartilhar com vocês o que eu acho, o que eu acho que a Shem acha. Perek, no livro de Vaikra, pessoal, no capítulo 22, Passuco 27, tem um Passuco muito curioso. Sabe que eu tenho alguns amigos que me falam, Rabino, tem algumas paraxiotas que é tão gostoso lêlas em português, Bereshit, Shemot, conta a história do povo, o mundo nascendo, Avram, Isaac, Yakov, as pessoas no Egito, saindo do Egito, depois pula pra Bamidbar, tem Korach, tem Meraglim, tem coisas assim, legais pra aprender. Chega no livro de Vaikra, não sei se se identificam com isso, mas fica um pouco difícil a gente entender. Começa a falar de Korbanot, de sacrifícios, aí começa a ficar um pouco, assim, um pouco mais difícil. Vou contar pra vocês, pessoal, um Passuco referente aos Korbanot, que é incrível. Passuco fala pra gente o seguinte, uma lei. Chor o Kesevoes Kivalet. Se a gente tiver algum animal e ele nascer, e a gente quer trazê-lo como um Korban, como uma oferenda no Betamigdash ou no Mishkan, ele precisa ficar oito dias vivo, ou seja, passar um Shabat, passar uma semana inteira, nasceu a terça, tem que ficar até a próxima terça pra depois trazer ele como um Korban, um sacrifício no Betamigdash. Essa é a lei. Só que o Passuco fala Chor, Kesev ou Es, um boi, um carneiro ou um cabrito. Pergunta o Zora Kadosh, uma pergunta pauerzíssima. Eu falei, uau, como que eu nunca pensei nisso antes? O Passuco fala Chor ou Kesev ou Es, um boi, um carneiro ou um cabrito, uma cabra, que valeu, quando nascer, opa, Habibi, espera uma semana inteira, desde o dia que ele nasceu até o mesmo dia da semana seguinte, pra depois só poder sacrificar ele. Se ele nasceu na terça ou na quarta, espera, por exemplo, até a próxima quarta, pra trazer ele como um Korban. O Zohar pergunta, ok, Kesev e Es, make sense. Carneiro ou cabrito, quando ele nasce assim ele é chamado. Mas um boi, quando um boi, não é um boi quando ele nasce, ele é um bezerro. Então a Torá devia falar pra gente Egel ou Kesev ou Es. Egel é bezerro. Como que a Torá chama esse animal que nasceu boi, quando nasce, de acordo com a Torá, esse animal é chamado Egel. A gente conhece o Egel Azarravo, o bezerro de ouro. Então como que a Torá fala que o boi, quando ele nasce, opa, não é boi, é Egel. E a gente sabe que a Torá, na linguística, ela é perfeita. Diz o Zohar Kadosh, algo destruidor pessoal e mil por cento verdadeiro, óbvio. O Zohar fala pra gente o seguinte. A Torá, você tem razão. Quando esse animal nasce, ele é chamado de Egel. É um bezerro, porque a Torá chama-o de Shor. A Torá está falando pra gente o seguinte. Quando você olha pra um animal, não muda se chama ele na perspectiva, assim, de Zohar, pequeno ou grande, se você chama ele de bezerro ou de boi, ou de vaca. Por quê? De Zohar Kadosh o seguinte. Olhem que bomba de mensagem, queridos. Porque o animal, quando ele muda, quando ele nasce, daí pra frente, só vai mudar o tamanho dele. O potencial, o animal que a gente vê hoje, é o mesmo animal que você vai ver depois. Então, quando a Torá fala o link power, pessoal. Shor. Quando nasceu um boi, mas não é um boi, Habibi, é um bezerro. Diz o Zohar Kadosh. E só o Zohar pode falar isso pra gente, pessoal. Que é um bezerro. Habibi. A Shem falando, eu já estou vendo um boi aí. Porque do jeito que ele está, já tem um boi. Só muda o tamanho. Vai ficar um pouco mais gordo, um pouco mais alto. Mas ele não vai mudar de caráter. Ele não vai se desenvolver. Ele não vai ter alguma habilidade nova. Então, a Torá fala pra gente, olha, pra mim, a Shem dizendo, eu posso chamar de Shor. Porque já é um boi. Não tem nenhuma novidade que vai aparecer nesse animal amanhã, daqui um ano, que hoje ele não tem. Por isso que a Torá chama ele de pequeno em vez de Egil de Shor. Assim diz o Zohar Kadosh. Eu fiquei pensando, depois que eu vi isso, eu falei, peraí. E nós, seres humanos? Como que a gente é chamado pequeno e grande? De Zohar Kadosh. Que tem uma diferença. A gente espera, pelo menos, que haja pra todo mundo. O seguinte, uma criança, quando nasce de Zohar Kadosh, é diferente. Ele nasce, nas palavras do Zohar, sem o Shef Amile Mala. Sem abundância celestial. Até que depois, se for um menino, por exemplo, quando faz Brit Milah. E ele ganha um pouquinho. Ele já começou o input dele, agora, a fazer alguma coisa. Depois, quando faz Bar Mitzvah. Um exemplo do menino, mas seria a mesma coisa, paralelo à menina. De Zohar, quando faz Mitzvot. Mas, mais ainda, quando casa. E bombasticamente, aí quando tem filhos, e de Zohar Kadosh, coloca os filhos do Derech Amelech Kadosh. No caminho de, das leis de Akadosh Baruch Hu. Quando alguém educa os filhos, de acordo com o qual a Shem quer. Aí, esse homem virou, de acordo com o Zohar, Adam Shalem. Uma pessoa íntegra, completa. Mastermente, seis estrelas. Ou seja, o boi, quando nasce, o bezerro quando nasce, doesn't make a difference. Ele é o mesmo boi. Só vai mudar o tamanho dele. Sorte daqueles que pensam em comer ele. Só isso. Vai ter mais carne. Já, olhem que power, pessoal, o ser humano, quando ele nasce, ele nasce com quase pouca bondade celestial. Assim diz Zohar Kadosh. Ele vai se desenvolvendo. Mitzvot, brit milah, mitzvot, casamento, filhos. Essas atitudes que fazem a participação do homem cada vez ficar maior, conforme as escolhas dele ou dela, isso faz com que a pessoa vire de criança para Adam Shalem. Uma pessoa completa. Ou seja, a gente veio para o mundo pessoal não para fazer mitzvot. Óbvio que, mais uma vez, e precisa repetir, nós devemos fazer as mitzvot, e esse é o caminho. Essas são as vitaminas para chegar no nosso destino. Mas o objetivo do homem nesse mundo é crescer. Óbvio que vi as mitzvot. Mas a diferença é que quando a gente fala mitzvota, a pessoa acha que eu fiz uma mitzvah, já estou... Um minuto. Já é muito. É demais. Mas a bússola tem que estar apontada em será que eu estou crescendo ou não. Agora a pergunta é o que é chamado crescer. Não é just do it. É do it. Qual que é o it? Faça isso. Qual que é o isso de acordo com a Torá? A verdade é que a gente já sabe, pessoal, o que é crescer. Quando a gente vê um bebê, esse bebê nasce. De repente, ele com poucas semanas, ou talvez alguns poucos meses, alguém mexe no lábio do bebê, o bebê tem um reflexo, ele já começa a sorrir. É uma coisa maravilhosa. É uma delícia. Sorrir sempre é bom. Depois a gente vê aquela criança engatinhando. Ele engatinha para trás, depois engatinha para frente. meses depois, ele começa a andar, ela começa a andar. Depois começa a falar. E aí depois a gente pede para as crianças sentarem e ficarem quietos. Depois que eles aprenderam a andar e falar, a gente fala senta, fica quieto. Mas tem um desenvolvimento na criança. Anda engatinha, depois anda, depois sorri, fala. Tem um processo de desenvolvimento. E de repente, tem até vezes que a gente olha para aquela criança que a mãe veste e ele coloca um suspensório, alguma roupinha diferente. E aí coloca um mini terno, alguma coisinha assim, um blazer. A vovó vê, a amiga vê. Uau, parece gente grande. É verdade. Mas, teve um desenvolvimento para parecer um gente grande. Diferente, mais uma vez, do animal. Porque o animal já nasceu, o xor, já nasceu o boi. Não vai mudar nada no crescimento dele. A minha pergunta é, eu acho que a pergunta que tem que refletir um som nos nossos ouvidos é a seguinte, queridos. E dos 4, 5 anos, quando já teve um desenvolvimento, 10 anos, sei lá, cada um escolhe a idade, que queira, que dá para ver o desenvolvimento físico. Mas, e depois dos 10 anos de idade, por exemplo, até os 120? Quais são os próximos passos de desenvolvimento? Aqui sempre tem que ter, soar um eco nos nossos ouvidos. A Shem falou, eu vou dar o starting point. Eu vou querer engatinhar, andar, sorrir, falar, formar frases, aprender a fazer conta, aprender a ler. É maravilhoso isso. Aprender talvez mais um idioma. Mas, de repente, a Shem fala, olha, da minha parte física, o desenvolvimento vai terminando, pelo menos o visível. Talvez o cerebral, ele vai por mais tempo, a gente sabe, o cérebro vai se formando com alguns anos de idade. Mas, esse desenvolvimento visual, ele vai terminando. E a pergunta é, e o nosso desenvolvimento? E o nosso crescimento, até quando ele vai? E depois, para? A Shem fala pra gente, olha, da minha parte, continua, vira um gigante. Vira aquele eu que só você, isso mesmo, só você pode ser. eles contam que uma vez tinha um senhor nadando, ele foi nadar na praia e tinha um pouco de correnteza, ele acabou indo mais longe do que imaginava e ninguém se afoga por querer, obviamente. De repente, o Salva Vidas vê aquele senhor levantando a mão, abaixando a mão com as ondas, ele corre, pula, arrisca a vida dele para salvar, esse senhor joga a boia, puxa ele com uma corda, aquele senhor finalmente segura na boia, puxa com muita dificuldade e o Salva Vidas trouxe ele para a terra firme. O senhor chega cansado, deita lá uns minutos até se recompor, o Salva Vidas reanima ele, vê que ele está bem, de repente, esse senhor fala para o Salva Vidas, olha, você é uma pessoa de sorte. Aí o Salva Vidas vira para ele e fala, eu? Na verdade, você que foi salvo, você que é uma pessoa de sorte. E esse senhor, não, você que é uma pessoa de sorte. Me explica pelo menos por que então. Ele fala o seguinte, olha que autoestima, ele fala, olha, eu sou um businessman muito bem-aventurado, recentemente, eu ganhei uma promoção muito grande, você salvou minha vida, eu quero te dar um prêmio. Aí o Salva Vidas fala, ok, esse senhor fala, me fala quanto que eu vou te dar, porque você salvou minha vida, eu sou um homem de posses. O Salva Vidas fica olhando assim, aí aquele senhor que foi salvo fala, olha, Habibi, para de enrolar, me fala o valor, eu vou te transferir. O Salva Vidas fala, sabe o quê? Eu não preciso disso, esse é meu trabalho, eu faço com prazer, eu já tenho tudo o que eu preciso. Aí aquele businessman fala, olha, pare de enrolar, me fala o que você quer, eu vou te dar. O Salva Vidas vira para ele e fala o seguinte, live a life that's worth saving. Viva uma vida que faça jus ao fato que eu arrisquei minha vida para te salvar. a gente vive num mundo, a gente vive num mundo, pessoal, que eu fiquei pensando outro dia, que todo mundo pergunta, olha, quantos seguidores você tem? A ideia é o mundo dos, quantos followers, quantos seguidores, quantos likes a gente dá na mídia social. a Shem fala, olha, eu quero que você, Eudi, não seja um seguidor, eu quero que você seja um líder, seja um líder, líder de quem? Da sua personalidade, do seu eu, daquele eu que você vai ter que construir durante a vida, é para isso que eu te dei 120 anos de vida. Admea Vesrim para quê? Para que a gente viva, passeia, desfruta da nossa família, faça ginástica, tudo isso, é verdade, é importante, mas é para que a gente possa fazer mitzvot também, é importante, é indispensável, mas a Shem falou, para que nós possamos nos construir, e isso leva tempo. O primeiro step desse olamasiá, que é o mundo do fazer, fazer o quê? O fazer a si mesmo, o primeiro passo, eu acho, queridos, é o seguinte, é que, estava na escola, outro dia, onde eu trabalho, na escola Betakoff, eles trouxeram, um dia por ano, eles juntam os alunos, e trazem empresários, que destacaram nossa comunidade, e, para ensinar os alunos a ter um horizonte, e algumas regras de vida, interessantes. Recentemente, veio um dos fundadores da Reserva, um homem que falou muito bem, eu adorei, assim, fiquei deslumbrado, Rony Meisler, e ele falou uma frase que para mim me marcou, ele falou o seguinte, seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Pessoal, olha que power, seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Eu acho, que, o que essa frase está nos dizendo é o seguinte, quando a gente vê um camaleão, ele se camufla, em qualquer situação que a gente, se está vermelho, ele fica vermelho, se está verde, nas plantas, ele fica verde, ele vai se camuflando conforme o cenário. A Shem falou para a gente, olha, para que você possa ser o seu eu, que é para isso que a gente veio viver 120 anos, para que a gente possa criar o nosso eu, seja você mesmo, não seja o camaleão, não seja o ambiente em volta de você, não é fácil, não, mas pelo menos a gente precisa saber o que a gente precisa ser. Seja você mesmo, mas não sempre o mesmo, vai crescendo para 120 anos, você é cada vez maior, não que nem o boi, que ele é choro para sempre. Quando a gente vive, pessoal, olha em que profundo, como nós mesmos, a gente tem a chance de ganhar a braha, a bênção pela qual a Shem nos destinou nessa vida. Quando a gente vive como sombra de um ator, de uma atriz, de um Instagram, de um Facebook, de qualquer coisa, a gente acaba sendo o não o meu eu. E é óbvio que aí não tem como produzir a braha bombástica que a Shem tinha dado para a gente. Por quê? Porque se eu viver como fulano ou fulana, é impossível que eu possa receber o meu eu. Porque seja você mesmo, mas durante a vida cresce, não sempre o mesmo. Frase bombástica. Porque quanto mais a gente estuda Torá, mais a gente vive, a gente ganha experiência, a gente pode descobrir o nosso eu. Mas para isso, é indispensável que a pessoa seja corajosa e possa agir e precisa agir como você mesmo. Pessoal, agir como você mesmo é a nossa personalidade, são os nossos valores, personalidades diferentes e valores dos outros o mundo já tem. A sua, a minha, o mundo não tem. Ou seja, o seguinte, seguidores, o mundo está cheio. líder, você só tem um. E se você virar sombra de não sei quem, que não muda nada, o eu, que tinha que brotar dentro de você, deixou de existir para sempre. E ninguém mais vai recompor aquele buraco. Ou seja, pessoal, é indispensável que a pessoa tenha os valores dele e viva conforme isso sem ter vergonha. Meu filho, meu filho menor, Israel, me falou algo powerzíssimo ao cubo. Ele falou para mim, Abba, Noach era um louco. Todo mundo que olhava Noach construindo a Tevá, a arca, falava, olha, esse homem é maluco, no meio da avenida, aqui no meio da cidade, construindo uma arca. Imaginem uma avenida, avenida paulista, Fifth Avenue, avenida Copacabana. De repente, alguém construindo uma arca, para quê? Noach foi visto como um louco. Os construtores, já outras pessoas, aqueles que construíram o Titanic, foram vistos como gênios. Qual foi o final de cada um deles? Noach, por sua vez, foi visto como um louco. Salvou o mundo. Se não fosse Noach, nós não estaríamos aqui hoje. Todos nós somos chamados Bnei Noach. Nós, Eudim, depois fomos também Bnei Avraham. Mas, inicialmente, todo mundo é descendente de Noach. Todo mundo. Agora, Titanic, óbvio que, infelizmente, afundou. A pessoa ser um pouco estranha, às vezes, no olhar dos outros, óbvio, tem que se comportar de forma delicada e respeitosa, mas, Noach falou, olha, se esse é o valor que eu tenho de construir a arca, eu não vou abrir mão porque os outros acham que eu sou estranho. No fim, sobrou Noach e o Titanic não sobrou. No mundo prático, queridos, quando alguém está numa empresa, quando alguém está numa faculdade, quando alguém está you name it, eu sou Yudi, eu sou diferente. Eu não venho, não posso vir em sábado, por quê? Não, porque eu estou ocupado, almoço, eu sou o Shomer Shabbat porque eu sou Yudi Haqabu. Em vez de enrolar, fala. Quem sabe viver de forma que ele apresenta os seus valores, essa pessoa é o você mesmo. Quando a pessoa vive como eu mesmo, essa pessoa não se perde. Essa pessoa floresce porque é o eu dele que está aparecendo. Quando eu vivo como sombra dos outros, não tem como o meu potencial se desabrochar, crescer e virar uma pessoa maravilhosa que a chama espera de cada um de nós. Quando alguém vai a algum lugar, eu sei que é difícil, mas a gente cria músculos e a gente vira outra pessoa quando isso acontece. Olha, por que você não come aqui? Eu já almocei, eu não como porque eu sou kacher, acabou. As pessoas vão falar, ah, uau, desculpa, se eu soubesse te trair algo. Conheço também alguém, um amigo meu também que é judeu, ele é kacher. Pessoal, a gente não tem que ter vergonha de falar quem nós somos. Amanhã, por que você não vem? Porque amanhã é feriado judaico, ponto. Ah, mas tem um serviço, ligou para a companhia, a gente pode vir só no sábado. Sábado é o dia que a gente tem livre, senão só daqui a um mês. Ah, sábado não vai dar, por quê? E o próximo, também não, porque é shabat, é sábado, é feriado judaico, eu não posso, acabou. o mundo está sedento, está procurando pessoas de valores. Essas pessoas são as pessoas valiosas para o mundo, porque, pessoal, gente aí que copia os outros, que é sósia de um monte de atores e atrizes e personalidades, está cheio. Mesmo que forem personalidades de Toralea Ville, sem comparação, a gente tem que aprender coisas bonitas e maravilhosas desses gigantes, mas ser eu mesmo. Porque Rav Moshe Feinstein já teve um, Zichron Libraha, Rav Shach já teve um, Rav Ovad Yosef já teve um, and so on. Quando nós vivemos o nosso eu, nós fazemos o maior Kiddush Hashem. E Kiddush Hashem, pessoal, o que é Kiddush Hashem? É santificar o nome de Hashem. Como? Sendo eu próprio. Da forma com a qual eu sou, eu posso ler Kadesh Shem Shammai, me santificar o nome de Hashem no mundo. Que é para isso que a gente veio para o mundo. E falando em Kiddush Hashem, eu vi uma história espetacular que eu queria compartilhar com vocês. Um Bachur Yeshiva, em Israel, ele entra no táxi. O que é que estuda o nome Yeshiva? Ele estava ocupado, antigamente estava ocupado, era no estudo, hoje em dia pode ser ocupado no celular também, mas no caso ele estava saindo de Yeshiva, estava revisando um tópico que ele recém estudou, que ele gostou muito, olhou, estava olhando no livro. Pente falou para o taxista um dia lá em Israel, o taxista foi, direita, esquerda, chegou no destino, e esse jovem, ele sai do táxi, fala obrigado e sai. Ele estava tão envolvido no estudo, esse jovem da Yeshiva, que ele acabou sem querer esquecendo de pagar. Ele anda uma esquina e sabe que em Israel, aquelas ruas são pequenininhas, ele começa a andar e o táxi não consegue chegar até lá, ele buzina, o menino nem percebeu que era para ele, tinha um monte de carros buzinando, passando no trânsito de Israel. Ele continua e de repente o menino se dá conta que ele não pagou o táxi. O táxi já tinha feito meia volta, o táxi estava indo já procurar outro passageiro. Esse aqui não pagou, fazer o quê? Não vale a pena, eu vou descer, correr atrás dele, deixar o carro aonde, não vale a pena, o motorista foi embora, sem receber os honorários. Aquele jovem deixou, falou, uau, eu peguei um táxi, estou devendo dinheiro para ele. Ele começou a correr atrás do táxi, na verdade mais uma vez Israel tem ruas pequenas com trânsito em bairros distintos. E ele começou a correr atrás do táxi, andou algumas esquinas e de repente ele vê o táxi lá atrás e começa a gritar, 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 o taxista vê ele, ele bate na janela, chega cansado, suando, suado, para o taxista e o taxista fala, sim, sim, sim. Fala, eu peguei o teu táxi faz alguns 5, 10 minutos atrás, você me deixou 4 esquinas lá para trás, eu vim correndo, desculpa, eu esqueci de te pagar. Ele falou, uau, você correu tudo isso para me pagar? Ela falou, eu peguei o táxi, eu estava disperso com meu estudo, desculpa, estava concentrado no estudo, eu esqueci de te pagar, eu queria te pedir desculpa, viu o quanto deu lá no meter, no taxímetro e pagou para ele. Esse jovem continua a estivar, ele casa, toca a vida e o tópico de Kiddur Jashem, de santificar o nome de Jashem é uma coisa que chama muito a atenção dele. Ele continuou escutando por aí, estudando sobre esse tópico e quando tinha um shiur sobre Kiddur Jashem, ele adorava, ele ia. De repente, ele entra num shiur sobre Kiddur Jashem, escuta e o Rav, que estava dando o shiur, falou uma frase que levantou a cabeça dele, acionou os sininhos cerebrais desse jovem. Ele falou, olha, que já não era mais um jovem, já era uma pessoa casada, falou, olha, sempre que a gente faz Kiddur Jashem na nossa vida, a gente vê a recompensa em vida. Às vezes pode demorar cinco anos, dez anos, vinte anos, falou o palestrante, o Rav, mas o Kiddur Jashem volta. E aí, aquele jovem, que já não era mais um jovem, há trinta anos atrás, tinha pego um táxi, foi pro, esperou terminar o shiur, foi pro Rav, falou, olha Rav, eu era um jovem, hoje eu sou casado, hoje meus filhos são grandes, eu uma vez peguei um táxi, eu esqueci de pagar, eu fiz questão de correr de volta pra pagar o taxista, e foi o Kiddur Jashem, porque o taxista ficou muito feliz com, o taxista não era religioso, eu era religioso, e fez uma diferença grande, como eu sou hoje, religioso. E o senhor falou que demora, às vezes, dez anos, vinte anos, trinta anos, a história se passou há trinta anos, plus, e eu não vi o eco, a repercussão desse Kiddur Jashem, e aí o Rav falou pra ele, mas me conta a melhor história, eu falei, eu te contei, ele falou, mas me conta o bairro, foi em tal bairro, eu peguei um táxi e tal, não sei o que lá, aí o Rav fala pra ele, era tal táxi? Ele falou, eu não lembro exatamente, mas parece, acho que era esse táxi sim, o tal modelo de carro, e de repente, esse jovem, que já não era mais o jovem, era um adulto, falando com o palestrante, falou pra ele, mas de onde o senhor sabe? ele vira e fala, da onde eu sei? Eu era o motorista de táxi, e eu fiz chuvar por causa de você, meu querido, anos, décadas, até eu te achar, valeu ter dado esse churro, pra poder te agradecer, fez, tu fez, muito obrigado, se não fosse você, tiver de se vindo correr, acertar os honorários comigo, eu não teria feito chuvar, você mudou a minha vida pra sempre, você em primeira mão, viu a repercussão de Kiddusha Shem, é pra isso que a gente veio pro mundo, pra crescer, quando a gente cresce, a gente impacta, não a nós mesmos, a nós mesmos, aos outros, e ao mundo, Rabia Kiva, um passo adiante, todo mundo conhece, famosa frase, Rabia Kiva disse, que é meio próximo com o altimêismo, que é uma frase da Torá, foi o Rabia Kiva que inventou, mas o Rabia Kiva disse, essa é uma regra do mundo, eu vi um Midrash, que me chamou muita atenção, nunca tinha visto, quando estava preparando churro, estava procurando um pouquinho, ou na verdade bastante, não um pouquinho, e o Midrash fala pra gente, em Parashat Kiddushim, Dalit Yudbet 4,12, que Rabia Kiva falou que, a regra maior da Torá, é ve'avtalecha kamoham, o próximo com a ti mesmo, Benazai diz algo diferente, escutem, porque não é o que vocês já escutaram, Benazai diz, ze sefer toldot adam, tem um passuk, em Bereshit, que fala, esse é o livro, da história do mundo, ze sefer toldot adam, a história de cada um de nós, ze klagadol batorah, esse é um klag, essa é uma das regras da Torá, e o Midrash fala, é maior do que ve'avtalecha kamoha, do que meu próximo com a ti mesmo, fiquei pensando, o Midrash não explica porquê, porque é o passuk, ze sefer toldot adam, esse é o livro, que fala a história, de cada pessoa, na verdade está se referindo ao Torá, esse é o livro, essa é uma regra maior, do que o meu próximo com a ti mesmo, a gente nunca nem ouviu falar desse passuk, talvez que está em Bereshit, o Hafez Chaim fala, porque esse passuk termina, ze sefer toldot adam, esse é o livro, da história dos humanos, bedmut elohim asautó, que o homem foi criado, na imagem de Hashem, então, diz o Hafez Chaim, essa é uma regra maior ainda, do que ve'avtalecha kamoha, o Hafez Chaim explicando o Midrash, que Benazai falou, que ze sefer toldot adam, e klal gadol batorah, essa é a regra maior da Torá, o Hafez Chaim coloca a explicação, porquê é maior do que ve'avtalecha kamoha, porque lembra, que, você, é sócio de Hashem, você tem Hashem dentro de você, assim explicou o Hafez Chaim, por isso que é maior do que ve'avtalecha kamoha, óbvio, que se o Hafez Chaim falou, está falado, mas a gente tem a permissão de sugerir outra resposta também, eu pensei um pouco diferente, fiz questão de trazer o Hafez Chaim primeiro, porque o Hafez Chaim é o Hafez Chaim, mas a gente tem a permissão de sugerir uma resposta um pouco diferente, porquê esse sefer toldotadam, essa história da humanidade, é um klal maior de zumidrares do que ve'avtalecha kamoha, do que é meu próximo como a ti mesmo, porque é o seguinte, cada um de nós tem que saber, que cada dia que a gente faz uma escolha, boa, ou o contrário, nós estamos escrevendo o nosso livro de vida, e a Kadosh Baruch Hu falou para a gente, Habibi, a Barmi Uashim vive 120 anos, para quê? Olam Asiá, para fazer o quê? Se autoconstruir. E dizem, Rahamim, para a gente, a maior regra do mundo, assim diz o Midrash, Benazai, falou que é maior do que ve'avtalecha kamoha, é sefer toldotadam, cada um escreve o sefer torah pessoal dele, como? Conforme o que eu falo, deixo de falar, nós falamos, deixamos de falar, olhamos, deixamos de olhar, pensamos, deixamos de pensar, ajudamos, deixamos de ajudar, and so on. Estudamos, torah, deixamos de estudar, cada atitude que a gente faz, a gente está escrevendo o nosso livro, esse é o nosso livro, queridos. Fiquei pensando, no fim do sefer torah está escrito, ve'atah, kitvua remetashirazot, a última mitzvah que tem no sefer torah, escreveu um sefer torah. Hoje, os nossos sábios falam que, já que o propósito de sefer torah, de acordo com a grande maioria dos comentaristas, tinha que escrever a mitzvah, escrever um sefer torah, para que as pessoas possam estudar, já que hoje em dia, as pessoas não estudam do sefer torah, a mitzvah é, ter livros para estudar, agmarot, mishnayot, humashim, comentaristas, mas eu pensei, talvez, quando o Passuco falou, escreva essa música, se referindo ao sefer torah, escreva o seu sefer torah. O que quer dizer, pessoal? Cada um na vida dele, escreve o livro dele, conforme as decisões que a gente faz. cada capítulo, é uma passagem da nossa vida, é um ano da nossa vida, dois anos, depois 120 anos bem vividos, com muita saúde e alegria, a gente termina o nosso livro com 120 capítulos, e cada um escreve o capítulo dele, e coitado de quem escreveu o capítulo, que é sombra do outro, e sortudo é aquele que fez boas decisões, escreveu aquele livro fabuloso, é fulano no País das Maravilhas, é isso que vai ser, muito mais do que Alice no País das Maravilhas, óbvio. Como que a gente faz isso, pessoal? O primeiro step é saber, seja você mesmo, ter os seus valores, não abre mão disso, mas não sempre o mesmo, como a gente mencionou antes, crescendo. Olhem que power, pessoal, olhem a diferença que faz, cada atitude que a gente deixa de fazer, ou faz certa, no caminho do certo. E se a gente errou, amanhã tem mais oportunidade de a gente acertar. Quando os eudim estavam no mar, a Torah fala, eles entraram, atravessaram o mar, os egípcios vieram atrás da gente, abriu o mar, a gente passou, e os egípcios afundaram no mar. A palavra que é utilizada para falar que os egípcios afundaram no mar, está escrito que os egípcios tube'u be'amsuf, afundaram. E a palavra tube'u, que a gente fala no aziaxir, não é muito comum. A palavra afundar, tube'u be'amsuf, afundaram no mar. Os egípcios afundaram no mar. Então, onde vem a palavra tube'u? É uma explicação maravilhosa. Não sei em nome de quem, mas é maravilhosa. A palavra tube'u vem da palavra teva, teva é natureza. Quando nós seguimos a nossa natureza, tira e queda, tube'u, nós afundamos. porque ele não veio para o mundo para seguir a natureza dele. Eu quero olhar, eu quero falar, eu quero gritar, não, não, eu quero não ajudar. Não, não, peraí. Nós viemos para fazer acima da nossa natureza. Por isso que tube'u, afundar, é da palavra teva, natureza. Pessoal, olha que bomba, vale a pena notar isso. Em contrapartida, nós temos alguém que não foi, não seguiu sua natureza. O exemplo maior disso, Yosef, foi seduzido pela Missa Egito. E de repente, Yosef, o que ele fez? Está escrito vaiá nos achutsa. Ele fugiu, ele saiu. Só que o passo quando fala vaietse achutsa, que é a palavra hebraica de sair, está escrito vaiá nos achutsa. Vaiá nos vem da palavra nes, nes é milagre. Cada vez que a gente foge de uma tentação errada, pode ser olhar, pode ser falar, pode ser não ajudar, pode ser não cumprimentar, pode ser não dar um sorriso. E a gente está cansado, a gente fala, olha, não quero, mas a gente vai lá e sobrepuja essa vontade errada. Vaiá nos vem da palavra nes, a Shem fala para mim, isso é um milagre. E por que o mar se abriu para o povo Yodi? Vocês sabem? A gente fala no Halel, Ayam Ra'ah Vaianos, o mar, quando os Yodim estavam andando e os egípcios estavam atrás, o mar viu e ele se abriu. Ele não fala se abriu, ele fala Vaianos, a mesma palavra que Yosef teve antes no Egito, Vaianos, ele fugiu. Quando um Yodi se esforça e foge da tentação, Vaianos, é um nes, é um milagre, isso produz milagres também. Esse é o livro que a gente escreve quando a gente tem uma boa decisão na nossa vida e cada boa decisão é mais um milagre. Cada decisão que eu sigo minha natureza, porque eu sou assim, eu sou assim não, o boi é assim, a gente tem que cada vez seja você mesmo, mas não o mesmo. Cada vez que a gente escolhe fazer algo certo ou deixar de fazer algo errado, Vaianos, e a Shema olha pra isso como um milagre, pessoal. Sabe que estava outro dia na escola e os alunos, a gente adora aprender com meus alunos sempre, eles viram uma pergunta, Rabino, mas o nosso mérito hoje em dia é muito menor que na época da antigamente, porque você já explicou pra gente algumas vezes, falando meus alunos pra mim, que tem algo chamado Heridata Dorot, cada geração que passa a gente está menor. Óbvio que o Moshe Rabin não é maior do que a gente, daí por diante a gente cada vez cai no nosso nível. Falei pra eles, é verdade, Heridata Dorot, a gente vai descendo, mas tem um Arisala que eu falei pra eles, que é famoso, e se não é que fique agora, que a gente tem que enquadrar ele. O Arisala veio no ano de 1500, gigante. Disse o Arisala pra gente o seguinte, que o mérito em 1500, pessoal, imagina hoje, de alguém que faz uma mitzvah, hoje é muito maior do que na época do antigamente. 1500, imagina hoje com tanta distração, alguém que senta e estuda a Torá, alguém que reza com o Minyan, alguém que cumpre Shabbat, alguém que cumpre as leis de pureza familiar, alguém que cumpre as leis de Kachrut, nos desafios do business, alguém que cuida dos seus olhos, cuida da sua boca, cuida do seu pensamento, essa pessoa é um Koen Gadola hoje. Disse o Arisala, o mérito de uma pessoa assim hoje é maior do que antigamente. E é isso que está escrito em Pirkei Avot, queridos, um passo adiante. Yafê Sha'ahat Bichuval Massim Tovi Baulamazé Mikol Ha'yolamabá Um ato nesse mundo vale mais do que todo o Alamabá. Mais um minuto. Assim está escrito na Ética dos Pais, em Pirkei Avot. A pergunta que tem aqui bombástica é um minuto. Eu pensei sempre que o que a gente aprende é que o Alamabá é muito mais master, é muito mais glamour, muito mais gostoso do que esse mundo. Como está escrito que um ato aqui vale mais do que todo o Alamabá. O que quer dizer isso? Yafê Sha'ahat, um momento aqui nesse mundo com bons atos ou fazendo o Tshuva'ah, ajudando alguém, dando sorrisos, dando Torá, vale mais do que todo o Alamabá. O comentarista das Mishnayot chamado Ravavada de Martenura explica essa Mishnayot da seguinte forma, que vai ao encontro do que a gente está falando hoje. Lefi, por que isso? Pois, quando a pessoa chega no Alamabá, não dá mais para fazer nenhum ato bom, não dá mais para fazer Tshuva. O Alamabá, a pessoa vai lá, põe o cartão de crédito dele lá para sacar, o cartão de débito, do banco, para sacar todos os créditos que ele acompanhou e teve e obteu aqui nesse mundo. mas, diz o Alamabá, diz o Alamabá, o que ele fez nesse mundo. Por isso que diz a Mishnayot, um ato que você faz nesse mundo vale mais do que todo o Alamabá, porque lá você é estático. Nesse mundo a gente cresce. O Alamá Siá é escrever o nosso livro, escrever o nosso Sefer Torah. Como? Seja você mesmo, mas não sempre o mesmo. Crescendo com nossos princípios, não sendo sombra dos outros. Cada um tem as suas qualidades, elas que têm que brotar na gente, não o que eu gostaria de ter ou o que o outro tem. cada segundo pessoal nesse mundo vale mais do que o Alamabá, porque aqui a gente pode crescer lá, depois do sorteio da Mega Sena, não adianta falar eu já sei os seis números, agora é tarde demais. Nesse mundo a gente pode crescer, depois, gone, acabou. 120 anos para crescer. Disparado. Just do it. Do it. O gone de Vilna, eu sempre conto isso para os meus alunos, o gone de Vilna, quando estava no fim da sua vida, começou a chorar. O gone de Vilna veio em 1700, era um gigante. Ele veio em 1700 na época dos Aharonim, mas ele é considerado como um dos Rishonim, da época do Rashi, como que se fosse, apesar de ter vivido 600 anos depois. O gone de Vilna, pessoal, estava chorando no fim da sua vida e perguntou para ele, o que o senhor gostaria de ter feito e o que o senhor não fez? Por que o senhor está chorando? Diz o gone de Vilna, sabe por quê? Porque nesse mundo, quando eu pego um tzitzita e eu coloco aqui embaixo da minha camisa, cada segundo, eu estou fazendo uma mitzvah que ela vai ficar eterna. E agora que eu estou muito fraco, eu sei que eu vou falecer a qualquer momento, disse o gone de Vilna, se eu quiser pegar todos os meus méritos para converter, para adicionar mais uma mitzvah, eu já não consigo mais. Eu estou chorando que minha oportunidade de crescer está terminando. Nós que estamos vivos que têm a maior oportunidade do mundo. Do it. Crescer. Zé-sefer, torno do otadam, virar um gigante, pessoal. Cada, eu lembro que Ralph Fryfield, Roshiva de Shariashov, em Brooklyn, e uma vez um jovem, estudando e ralando por estudar em português, caral ralando para entender Agmarah, e cada palavra ele entendia, depois não entendia, e voltava, etc e tal, ele falou, olha, Rabino, nunca vou conseguir terminar uma Agmarah na minha vida. Vai, Fryfield, um gênio, pegou uma página de Agmarah, estudou com um menino. Frente, verso, uma página. Foi, voltou, estudou, estudou, mas o menino falou, Rabino, eu quero terminar uma vez uma Agmarah inteira. Fryfield pegou aquela Agmarah, fez ela grande, encadernou ela, leu com o menino, aquela página que ele conseguiu aprender, falou, olha, essa é a sua Agmarah. Pegou esse menino e fez um ciúme. Como se tivesse terminado um tratado. Ele falou para ele, olha, o que muda? É o que você consegue agora? Esse é o seu tratado. Zé Sefer Tordó Tadama, esse é o seu livro. É isso que achamos que é de você hoje. Como disse o Ariza, olha o pessoal, no nosso século, na nossa vida, 1500, ele falou, imagina hoje, alguém que é Shomer Shabbat, alguém que faz Dafyomi, alguém que faz Mishnayomi, alguém que é honesto, alguém que é constante, alguém que vai no Betacnes e reza com Minyan. Esse homem, essa mulher, que cumpre as leis de casa, cumpre as leis familiares, esse homem, essa mulher, é um gigante. Pela quilometragem que tem, pela constância que tem, faz um dia, depois eu paro. Sabe, quando, depois de estar preparando o Shur, comecei a ver aqueles senhores de idade que estão na sinagoga, que já tem filhos e netos casados, pessoas que contribuíram com a comunidade, que participam, que rezam, que vêm para a comunidade, que participam nos eventos, que estudam Torá. Essas pessoas são heróis, são dezenas de anos com assiduidade, no século XXI. É uma quilometragem gigante. Olhar para esses homens e falar, uau, vocês são heróis. Esses homens escreveram o Sefer Tol Dota Adam deles, o livro de vida deles. E meus queridos, olhem como nessa geração a gente tem coisas tão preciosas. Queria só contar para vocês um detalhe e terminar com uma história. Um dos alunos da escola uma vez falou para mim, Rabino, eu posso te fazer uma pergunta? Mas não é de cinco minutos, eu queria sentar com você e conversar. Eu falei, claro, o maior prazer do mundo. E de repente, esse menino é chamado Davi S. Não pedi autorização, então não vou falar o sobrenome, Davi S. Esse menino, de verdade, quebrou a banca, pessoal. Ele fez uma pergunta que eu nunca escutei na minha vida. Estou dando aula, acho que faz, talvez, 30 anos, eu nunca escutei essa pergunta. Ele falou assim para mim o seguinte, Rabino, eu já escutei, muitas vezes em Shurim, que tem uma mitzvah que a gente faz para a gente ir bem na prova, a outra que é para shmirah, para ter proteção, como, por exemplo, o Shemar Israel, fazer a gente dormir, que é para ter proteção. E tem aquela mitzvah que é Segulala Parnassah, não podia faltar essa, que é Segulala, é um charme para ter sustento. Mas, eu queria saber outra coisa. Aí eu falei, mas qual Segulala você já quer? Ele falou, olha, qual mitzvah, pessoal, escutem com quatro ouvidos, qual mitzvah eu preciso fazer para mostrar para Shem que eu amo ele, sem nada em retorno? Qual mitzvah, disse esse jovem, 17 anos, eu preciso fazer para mostrar para Shem que eu estou fazendo só porque eu amo a Shem. Eu não quero nada em retorno. Pessoal, 17 anos de idade, imagina o capítulo que esse jovem escreveu no Sefer Tordot Adam dele. Isso é crescimento. Isso é o Abarmiu Ashrin Admea Vesrin. Parece que a gente vê os 120 anos. Just do it. Do it o quê? construir a nós mesmos. Quando a gente constrói a nós mesmos, a gente acaba construindo os outros. A gente constrói o mundo, porque o boi, ele já não é chamado boi desde pequeno. Nós somos criança, adolescente, adulto, pedra preciosa. Quando? Quando a gente procura ser nós mesmos com convicção. Eu vou terminar com uma história, pessoal. História verdadeira e quando a gente finaliza Bezerat Hashem. Quando Israel ainda estava sob domínio do Império Otomano, a pobreza de Israel era muito grande. E uma mãe decidiu mandar seu filho Chaim para Yeshiva. Esse menino chegou na Yeshiva e estudou. E depois que ele estuda na Yeshiva, ele estava há tempos na Yeshiva, estava muito difícil para esse menino e a mãe viu que esse menino não estava tendo muito sucesso. Ela falou, olha, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu queria ajudar ele, mas eu não estou vendo ele suceder. A mãe começou a se dirigir para Yeshiva e quando ela se dirige para Yeshiva uma outra senhora vê ela falando o que você está indo fazer? Ela falou, estou indo tirar meu filho de Yeshiva porque eu não estou vendo muito sucesso dele. A mãe falou, tá bom, essa outra senhora fala, você está fazendo o maior erro da sua vida. Ela falou, mas meu filho, o mundo está em dificuldade, a gente está com pobreza, naquela época em Israel em específico, eu não estou vendo muito abrachá com o meu filho aqui. E aí a mãe falou, sabe o que? Dá mais um ano para ele, tenta mais uma vez. A mãe falou, tá bom. Essa mãe falou para o filho, olha, eu vou te deixar mais um ano aqui, vamos ver o que sai. Se esforça, o menino se esforçou, começou a crescer, ele começou a progredir, pessoal. Esse menino depois foi para Esivadimir. Esse Haim, pessoal, depois virou um homem importante, Mir começou a estudar, ensinar. Chegou outro jovem em Esivadimir e esse Haim foi o mentor daquele jovem. esse jovem que chega em Esivadimir, já estudando com o Haim que agora já era um pai de família, Tzvi, Tzvi Finkel, Rav Tzvi Finkel, Rav Natun Tzvi Finkel, o Rosh Esivadimir. E o Rosh foi aquele Haim que realmente decidiu dar mais uma chance para ele ser ele mesmo, que virou o mentor do Rosh Esivadimir, a maior Esivad do mundo. Se ele tivesse ido embora, se ele tivesse deixado de ser ele mesmo, se ele tivesse deixado de escrever o livro dele, eu não sei o que seria de Esivadimir, eu não sei o que seria do mundo de Torá, porque a maior Esivad do mundo teve o senhor Esivad ensinado por aquele jovem que teve mais uma chance para ser ele mesmo. Semana maravilhosa a cada um de nós.